olá pessoal meu nome é patrícia eu sou do canal viajar muda tudo no vídeo de hoje eu vou levar vocês juntinhos comigo pra fazer um tour no outlet da michael kors aqui em orlando na flórida então dá um tapinha nesse like se inscreva no canal e vem comigo vamos lá pessoal vamos começar o nosso tour aqui no outlet da michael kors entrando em três dois um olha essa loja linda gente maravilinda né a verdade é essa olha já de cara de um moletom todo estiloso e essas roupas aqui estão com 40 por cento de desconto fala oi para o brasil aí olha a venezuela olha gente vocês não vão passar perto tem pessoas aqui ó que falam português espanhol inglês podem vir pra cá que vocês não vão se apertar tá bom olha essas bolsas aqui na entrada 89 dólares a essa aqui maior gente será que o conjuntinho por 99 se for eu vou aguentar não é possível mas enfim vamos dar uma olhada aqui os moletons vão ver a precinha dele né gente que eu sei que vocês gostam de saber tudo a 155 dólares com 40 por cento de desconto tem calça toda branca ó calça cargo tá vendo com bolso na lateral 175 dólares essa jaqueta é linda gente olha está jaqueta brasil olha meu deus maravilinda é está escrito meu nome aqui nossa linda vamos ver a calça é o mesmo modelo da branca só que jeans tá então tudo aqui está com 40 por cento de desconto o forte aqui é bolsa né meninos vamos lá vamos para as bolsas para vocês e lá no fundo tem a parte da promoção então vocês aguentem aí porque esse aqui o preço achando que tá bom imagina para lá a carteira por 69 dólares olha aí as cores que tem olha essa bolsa 149 dólares olha que linda a gente ela é linda linda lindona tem preta tem na vermelha azul e olha na caramelo linda é demais né e tem mais cores ali de de carteira só tá e ali 149 dólares as bolsas maiores olha lá as cores tá mesmo preço gente a patrícia eu gosto de pequena tanto aqui aquela coisa de tanto faz o mesmo preço aí é com vocês leva duas né gente uma de cada olha aqui do outro lado sei que vocês adoram ver bolsa gente pensa na pessoa que gosta de fazer vídeo de bolsa sou eu que te gosta né de mostrar aquilo que que nos agrada não é verdade e produção vocês têm assistido os filmes os vídeos né filme ali eu da produção que vocês têm achado no meu blogueiro do meu youtube a produção tá que tá fazendo vídeo pra vocês gente e não é que ele gostou de sair de trás das câmeras eu achei foi bom porque assim ele faz os vídeos mais assim diferentes né porque cada um tem uma pegada de filmar não é verdade cada um tem o seu jeito e eu acho que produção tá agradando os meninos tô muito feliz muito feliz sempre tinha sempre pedia pra ele né fazer vídeo junto comigo mas ele sempre teve por de trás né gente fazendo cuidando da administração da produção toda é mais seja ouvir aquele ditado que fala assim a ocasião faz o ladrão pois é foi a necessidade a gente né nesse caso eu tive que ficar no brasil por um tempão né dois meses e meio por conta do problema de saúde do meu pai e aí ele teve que fazer os vídeos e ele gostou que bom né a males que vem para bem pois é produção gostou de sair de trás das câmeras e filmar para vocês agora eu tenho um companheiro ó 119 dólares olha o preço que era gente 428 é 448 desculpa olha tem até as carteiras combinando olha que gracinha essas aqui sabe que eu gosto aqui da michael core gente você não tem que ficar olhando nas etiquetas você não quiser a maioria delas já tem o preço ali ó tá vendo tem loja que você vai você tem que ficar perguntando para o vendedor aí ele vem aí ele abre a bolsa às vezes você nem quer falar porque eu não sei se vocês são assim eu gosto de na loja me sentir à vontade não gosto que fique em cima de mim sabe quando ele parece que uma sombra atrás ai já me grita já vou logo embora não eu gosto de estar à vontade olhar o precinho aí se eu gostar e ver que eu vou levar chamo eles para conversar olha aí ó 159 dólares tem na preta tem nessa cor que eu achei super diferente é desse tamanho tá esse preço aí ó olha e tem aquela branca que eu mostrei o mesmo modelo aí ali embaixo é um pouco mais caro que elas são maiores olha o tamanho dessa branca ó olha as coisas azul marinho a 189 dólares essas maiores tá bom aí aqui em cima em algumas é que eles não colocam os preços eles colocam assim ó 70 por cento de desconto aí você vem aqui só pegar aqui ó 398 dólares com 70 por cento de desconto calculem aí olha as cores gente olha que linda fala sério quem gosta dessa marca de bolsa gente comenta aí que eu quero saber se vocês tem alguma bolsa dessa marca que vocês podem falar pra gente sobre a qualidade vocês gostam eu gosto bastante tenho bolsa daqui que eu comprei quando eu morava no brasil e vinha passear faz oito anos que eu moro aqui gente comprei faz mais de dez anos essa bolsa ea bolsa tá perfeita nova tenho duas que era da época do brasil nova nova custava quatrocentos e quarenta e oito dólares essas aqui gente do céu estão por cento e dezenove aí ali ó olha ali que bonitinha essas aqui fala sério por 99 dólares será que eu vou aguentar sair daqui sem essa bolsinha achei ela maravilhinda olha tem branquinha tem na preta e aí tem as alcinhas ó que você pode comprar separado tá vendo uma gracinha essa aqui ó 128 dólares mas deve ser que tá mais barato né gente tudo aqui tem desconto não importa se você quer bolsa pequena ou bolsa maior tá ótima essa promoção daqui gente 99 dólares uma bolsa grande elas têm zíper do jeito que a gente gosta né meninas cabe muita coisa olha esse outro modelo 109 dólares olha lá tem preta caramelo vermelha aqui tem bolsinha por 89 olha cross body ótimas para dar de presente também né você vai levar para presente alguém ou pra gente também usar no dia a dia olha quantas repartições bolsas são essa bolsas tem ó aqui ó uma olha lá duas três gente com zíper com botão olha quanto custava e aqui mais carteiras bastante coisa legal né gente quem gosta de carteira grande assim ó tá bem bonita vamos ver que mais que tem pra cá aqui vocês vão encontrar relógios olha os relógios eles estão com 40 por cento de desconto alguns dá pra ver o preço por exemplo esse aqui ó é de borracha essa essa pulseira muito bonita em muito bonita tem uns brilhos ali maravilhoso por 275 dólares e tem 40 por cento de desconto esse outro aqui ó isso aqui tem dourado e tem prata de 225 dólares tem 40 por cento de desconto não são todos que dá pra ver entender o preço tem que chamada aí no caso vendedor para abrir porque fica trancado ó aí eu não vou fazer isso tá mas só vocês terem noção olha que esse aqui ali na etiquetinha tá 250 dólares tá tudo com 40 por cento olha os modelinhos vocês vão encontrar aqui um mais lindo que o outro amei esse daqui eu tenho relógio daqui da michael kors olha quem gosta pequenininho muito fofo né gente aí aqui também tem bijuterias olha aí tanta coisa né olha pulseirinha ali colar o colar 195 dólares tá também tem 40 por cento de desconto olha os braceletes que lindinho 135 dólares com 40 por cento de desconto os braceletes brinco 39 dólares qualquer um desses pequenininhos olha que gracinha bem bonitinho né cada vez mais eu tenho visto que eles estão é colocando mais bijuterias eu acho bem legal olha lá você compra assim na caixinha olha a pulseirinha para dar de presente aquela lá ó tá vendo muito linda né aí aqui ó vou virar pra vocês aqui que eu vou mostrar olha esse casaco por cento e cinquenta e nove dólares lindo lindo lindão bolsinhas olha que legal isso aqui é um joguinho gente acho que super vale a pena por cento e nós por cento e dezenove dólares vem a bolsa e uma carteira você escolhe uma bolsinha dessa ou daquela ali tá vendo ou daquela ali você pode escolher a bolsinha aquela é cross body ó e uma carteira dessa você escolhe olha que linda essa branca a gente tá linda essa daqui por cento e dezenove muito bom em ótimo custo-benefício uma coisa que eu amo aqui é perfume já falei toda vez que eu venho aqui eu não canso falar pra vocês os perfumes são muito bons não tem um que é bom não todos eles são cheirosos eu adoro ficar cheirando esse perfume daqui olha esse aqui michael kors gorgeous amei gente eu amei ai como eu gosto de perfume daqui e eles fixam super bem esse aqui é o meu favorito ó sexy amber meu favorito cadê os preços deles né deixa eu ver se tem na caixinha será que tem esse gorgeous vamos ver quanto tá saindo 122 dólares ele vem 100 ml tá e é perfume esse aqui ó 100 ml 122 aí cadê o amber será que é este esse aqui ó que é o meu deixe me ver 116 dólares tá e ele vem 100 ml tá bom pra vocês eu gosto só de perfume grande olha que legal essa caixinha você levar os cinco ó cinco perfuminho aqui é quatro ml cada um não tem quatro tem cinco ml 45 dólares tem vários perfumes ali tá e olha só aquela prateleira lá imensa cheinha de bolsa gente antes de continuar o nosso tour por essa loja incrível eu tenho um recadinho para você que está planejando uma viagem aqui para os estados unidos não deixe de fazer o seu orçamento com a vmt travel a nossa agência de viagem especializada em viagens para cá nós trabalhamos com aluguel de carro hotel seguro saúde que é muito importante para quem vem para cá com a família tá bom não deixe de fazer um bom seguro saúde gente saúde aqui é muito cara e imprevistos acontecem trabalhamos também com ingressos para todos os parques e atrações aqui da cidade e para você que não tem segurança em dirigir no exterior não tem problema nós te buscamos no aeroporto levamos para o hotel do hotel para o aeroporto e para qualquer lugar da cidade que você queira ir então entre em contato agora pelo nosso whatsapp que eu vou deixar bem aqui para vocês fale com alguém da nossa equipe eu tenho certeza que vocês vão gostar nós temos os melhores preços e o melhor atendimento do mercado vmt travel você a um clique dos seus sonhos gosta de ter liberdade na sua viagem então alugar carro é a sua melhor opção não perca mais tempo vmt travel trabalhamos com as maiores locadoras de carros dos estados unidos aqui você encontra os melhores preços do mercado evite pegadinhas com nosso atendimento personalizado vmt travel você na direção dos seus sonhos e agora continuando a nossa diversão nessa loja que eu amo de paixão e tenho certeza que vocês também pelo menos a maioria de vocês olha só essas bolsinhas por 89 dólares gente fala sério se não é linda olha tem assim de duas cores eu gostei bastante dessa mas tem é na tonalidade vermelha e tem essa assim também ó acho bem bacana essa cor com caramelo e olha essa olha olha essa linda 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 eu tenho 20% de desconto faz as contas aí para ver quanto vai dar a colega agora vai para cá calculadora na mão companheira aqui olha isso gente ó 390 acho que já tá fazendo em reais não sei no brasil de florianópolis da tchau aí para linda florianópolis está contratada viu já fez até a conversão amei tchau aproveita aí sim né gente tô precisando de uma companheira que fica já fazendo a conversão para vocês amei olha só as carteiras olha a quantidade de carteira aqui gente 79 dólares ainda tem é esse descontinho extra tá é de 20% gente a mais como é que eu sei patrícia é assim gente é a las plaquinhas só por exemplo lá em cima quer ver eu mostrar para vocês a gente naquela parede que eu estava por isso que ela falou eu fico conversando conversando vai vendo a pessoa quando fica conversando olha lá eu mostrei né gente lá 20% de desconto extra sabe que que isso é a empolgação que eu fico quando eu tô com vocês aí eu fico numa conversa sabe aquelas pessoas que parece que faz tempo que não encontra amiga assim que eu fico quando eu tô com vocês que bom né gente final que eu amo amo que eu faço amo ficar conversando horas e horas com vocês olha essas mochilas que bem coloridona que não está dando pra ver o preço deve estar pra lá depois eu olho mas olha que eu achei que eu achei bem interessante primeira vez que eu vejo aqui na microporce estojo 188 dólares zero preço dele só que aqui não colocar o preço de quanto que vai ficar patrícia que que eu faço quando acontece isso quando acontece isso que não tenha plaquinha aqui com preço da promoção vocês vão atrás do vendedor que fala português que eu falei pra vocês ou qualquer um outro que ele vai falar mas olha que graça a gente dá até pra guardar maquiagem você não quer levar na escola né guarda maquiagem guarda olha aí olha são lindas meu deus quanto será e esse aqui deixe me ver agenda é olha lá de nota né também tá sem o preço aqui eles podia deixar ali né já como eles deixam as bolsas colares na frente vamos ver está ali espera aí gente acabei de uma coisa aqui por 99 dólares eu tenho que mostrar pra vocês né um suéter o custava 175 tá por 99 blusinhas qualquer coisa que tiver nessa área aqui é 99 dólares olha lá olha calça tem até calça vestidinho gente olha lá vestidinho jeans vão ver quanto custava 255 dólares está por 99 achei o precinho de irão e às vezes eles colocam em outro lugar né 49 dólares tá os estojinhos olha só as bolsas olha essa aqui cento e quarenta e nove deixa eu perguntar uma coisa aqui para o vendedor para aí eu vou perguntar se é sólido que eu tô achando que ela com qualquer como se for qualquer coisa aqui nós vamos pirar né meninas césar só te perguntar uma coisinha esse é na loja toda em qualquer compra qualquer item tem 20 por cento qualquer item carteira qualquer coisa as meninas vão pirar agora comprar com preço bom gente só venha procurem o césar é isso qualquer coisa da loja então por exemplo se você pagou aqui 149 dólares nessa bolsa você pega esse preço e coloca aí 20 por cento de desconto aí ó aqui também 129 dólares mais 20 por cento além desse preço amei amei gente fala sério olha aqui aqui tem algumas coisinhas que estão com 70 por cento 70 por cento meu deus olha que gracinha deixa eu ver aqui etiqueta 448 dólares com 70 por cento de desconto e esse aqui é aquele que que é isso aqui é uma carteira ai que bonita também estão com 70 258 dólares gente com 70 por cento de desconto tem até guarda-sol aqui ó 49 dólares chique chique no último é menina vocês vão arrasar no dia aí é de chuva de sol né olha lá não de preço de mochila que eu sei que vocês adoro essa bolsa aqui tá bonita também ó tem mais aqui então tudo gente ele falou que é tudo tudo tem mais 20 a não aí é demais lá atrás tem bolsa com 60 por cento de desconto aquelas ali ó 60 por cento então você vai fazer o que olha aqui a 358 dólares menos 60 por cento aí se achou um preço aí você pega esse preço que você achou aí coloca menos 20 por cento é o preço que você vai pagar eu amei o modelo dessa bolsa 179 dólares principalmente essa aqui ó que são três cores para tudo linda né 179 dólares tá aqui também tem algumas mochilas só que essa mochila aqui gente ela é menor 129 olha uma malinha mala de pôr em cima tá a gente no avião 299 tem sacola de viagem 199 olha essa mochilinha que miniatura ó 99 dólares aí tem essa grandona que tá sem não tá ali na frente tem uma igualzinha cento e quarenta e nove dólares essa preta lá ó tem de outra cor lá aqui ó cento e quarenta e nove dólares tem várias cores e essa miniatura 99 e a média essa é uma média 129 olha as malas gente que linda olha isso pra viagem você quer o kit ó tá bom pra vocês olha todas as cores olha aí muita coisa em na volta né olha lendo essa cor é bem bonita rosa gente do céu muita coisa linda que agora vamos dar uma olhadinha do outro lado olha só a loja como é bonita e aí gente aqui atrás também eles sempre colocam itens em promoção olha só essa parede todinha com oitenta por cento de desconto e aí ficaram felizes quero ver não ficar né gente além dos oitenta por cento ainda tem mais vinte morri morri ressuscitei gente cadê meu cartão tem que pegar ele agora olha isso 348 dólares com oitenta por cento calcula aí depois calcula com mais vinte por cento nossa é o paraíso é morri tô no paraíso é isso ó todos esses precinhos que eu falar aqui pra vocês e já sabe como é que é ó só que bolsa só no amarelo que tem tudo bem né gente falar seiscentos e vinte e sete achei cara mas tem tudo esse desconto aí que eu falei olha essa mochilinha pequena tá a gente estão vendo o tamanho 498 dólares com tudo esse de desconto aqui tá também tem umas carteiras ó daquelas pequenininhas que eu uso aqui deve sair muito barato olha essa aqui que bonita essa cor a gente do seu não estou acreditando 298 dólares com 80 por cento de desconto e mais vinte por cento de desconto extra tá com várias aqui essa aqui é piquititica lá façam seus cálculos olha tem bolsinha azulzinha azul bebê tá uma gracinha olha só essa prata 558 dólares com 80 por cento de desconto olha aí os modelos que tem ó dourado muita bolsa para vocês se divertirem tá olha aqui tem uma diferente aqui olha essa bolsa amei ela é jeans super estilosa e ela é cross body cadê aqui o preço dela 498 dólares e tem sapato também a gente só que tem pouco sapato hoje não lá tem mais só mas aqui tem que ver a numeração difícil é que você achar a numeração olha essas sandálias assim 174 e 99 aí você tem que olhar na caixa se tem a sua numeração tá que você acha isso aqui gente aqui de frio olha meu deus bota frio isso aqui deve ser para nova york com certeza deixa eu ver 495 dólares só que essas aqui esses aqui acho que não tem promoção que não tá escrito não os 80 por cento não tá não vamos ver se aqui meu deus 59 dólares já quero aí ó agora tem que achar aqui que não tem meu número tem um número 6 tem o número 9 número 11 aí eu tô vendo aqui tem 17 o meu 7 e meio é 17 ai meu deus é que o 7 não serve hoje vou provar a gente não falar pra vocês eu gostei daquela sonda linha dourada ali olha tanto de sapatilha que essas sapatilhas estão saindo por 69 dólares olha aí qualquer uma delas 69 dólares inclusive essas sandálias tá os tênis 88 dólares falar qualquer um destes a nossa parte também ó tá vendo olha olha as cores que tem aqui chinelinha da michael kors nele de dedo 39 dólares vocês casa que isso aqui casaco tá sem o é esse é o preço 99 99 dólares olha tanto gente de cores e os tênis 149 são os tênis esses outros aqui 99 olá bonita esse aqui em tem preto olha aqui embaixo ó que diferente muita coisa né agora ali no meio do outro lado da loja vou mostrar um pouquinho pra vocês do outro lado tem roupas tá vou mostrar algumas coisas mas antes quero mostrar aqui aqui são as coisas mais em conta isso aqui tudo bolsinha crossbody ó por 79 dólares já já são barata o preço normal imagina com mais 20 por cento em cima olha o tanto de cor são bolsinhas mesmo gente olha que gracinha deixa eu tirar uma aqui olha essa rosinha lindinha não é tem todas essas cores ó vermelha olha ali no caramelo linda essa aqui caramelo olha ali que lindo ó não sei se na luz tá dando pra ver mas ela é muito bonita tem carteiras aqui de 39 dólares de 59 dólares com zíper alguns óculos ó vocês vão encontrar se você gostar de algum 89 dólares só esse que estiloso bem estiloso quem gosta quadrado assim eu gosto meu estilo mas tem vários aqui tá e aqui tem bolsas deixa ver se tem cinto uau olha que 80 por cento de desconto com mais 20 olha esse aqui de linha cara da riqueza esse vestido não deve ser barato não 295 dólares pensa num vestido lindo mas com 80 por cento de desconto olha aqui no azul marinho cadê minha companheira ali né brasileirinha pra converter pra vocês converta aí gente converta aí pra ver se vocês gostam o chapéu o boné 39 dólares os bonés o chapéuzinho lá camisetas falar que bonita olha tem rosa conversa branca como é é 39 dólares vamos ver cinto olha o cinto cintas chegar agora o cinto não tá com desconto então vamos ver esse douradinho 78 dólares mas tudo tem o 20% tudo vai ter o 20% mas sinto gente vocês compra bastante vocês vão encontrar nas lojas de departamento que eu falo pra vocês vocês podem olhar que vocês vão achar agora roupa de frio assim olha que linda 159 dólares olha os casacos coisa diferente né olha esse aqui sobre a vez aqui dessa cor amei oh meu deus do céu eu acho gente que eu tenho eu tenho um probleminha sabe acho que é um bichinho bichinho gastador só pode ai meu deus não é possível 40% de desconto olha esse vestido a gente é de linha consegue ver 225 dólares ele é lindo tem preto tem vinho tem branco nossa é muita roupa muita roupa que vocês vão pirar prepara o cartão da produção de vocês e também prepara o coração tá pra não ficar com tanta empolgação olha só esse vestido aqui olha vou pôr ele aqui na frente pensa num tecido fino fino gente fresquinho geladinho 295 dólares só que esse aqui tá com 40 por cento de desconto e mais um 20 por cento extra tá a jaqueta vão ver olha a jaqueta 255 dólares também com 40 por cento de desconto olhos vestido 255 dólares olha isso com 40 por cento de desconto olha este sobretudo brasil olha esse aqui olha esse botão porque se não for para arrasar eu nem vou simples assim muita coisa né gente espero que vocês tenham gostado de passear comigo aqui na loja de outlet da michael kore se você gostou não sai daí sem deixar o seu like é muito importante pra mim porque quanto mais like o vídeo tiver mais youtube vai recomendar o vídeo para outras pessoas virem conhecer o canal se inscreva se você ainda não tiver inscrito ative o sininho de notificações porque assim sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado tá bom beijo enorme no coração de cada um de vocês está sempre aqui juntinho comigo fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau o 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